E ainda sobre o último jogo, o técnico Robson Melo analisou a parte tática na vitória sobre o Atlético Cearense. A gente tem estudado muitos adversários, inclusive o Atlético Cearense, a gente tinha estudado e visto os jogos deles no estadual, lá do Cearense. A gente sabia que eles deixavam esse espaço por dentro para a gente jogar e aproximar o Valber dos dois atacantes seria uma estratégia boa com a saída em diagonais dos volantes. Fizeram muito bem, Giovani Carioca e Portel, enquanto tiveram condições físicas, fizeram muito bem. Faltou a gente aproveitar melhor as oportunidades criadas. Além das chances criadas, dos dois gols do Sampaio e dos pênaltis que foram a nosso favor não marcados, a gente fez um jogo equilibrado em todos os setores. Claro, precisamos melhorar, que é uma estreia. Alguns comportamentos eu não gostei muito, mas é melhor corrigir com a vitória do que com a derrota. Então está aí o Robson Melo, que vai ter o restante da semana para trabalhar a sua equipe. Já contou com o retorno do Wilson, que não jogou a partida passada por conta de uma virose. Jogo do Potiguar, domingo, contra o Maracanã, em Assu, Natália. Essas são as informações e amanhã estaremos de volta aqui no feriado.